Fala pessoal do Totokid, estamos aqui em mais uma batalha de cobrinhas, eu, Cat Noir vs Sonic, e ai Sonic, e ai Cat Noir, eu vou ganhar de você Sonic, eu tenho uma surpresa pra você, eu vou te vencer, ah então o que veremos, então eu vou começar pessoal, vamos lá. Então é isso pessoal, eu comecei aqui o batalha de cobrinhas, eu, Cat Noir vs Sonic, e se vocês estão torcendo por mim, não se esqueça de um like pessoal, já dá o joinha ai, se vocês estão torcendo para mim, Cat Noir, eu creio sim que eu vou conseguir vencer o Sonic, apesar de que o Sonic é bem rápido, mas eu também tenho minhas habilidades, então pessoal, se estão torcendo por mim, Eu já peço o joinha, se não deu joinha, dá o joinha ai, e vamos começar aqui a batalha de cobrinhas, mais uma batalha de cobrinhas, é eu to começando, eu to conseguindo achar muita comida aqui no começo né pessoal, mas é assim mesmo né, de grão em grão a gente vai ficando grande, e assim eu vou ganhar do Sonic, Oh, eu tenho que dar um drible ai ai, aquela cobrinha que ela quase me matou, Oba comida vai matar essa azulzinha, ai matei essa azulzinha, opa alta de comida pessoal, ai, opa tem que tomar cuidado também, não pode não ir muito na doida né, a gente morre, mas você sabe, é eu estou ouvindo o que você pode amar com a batalha de cobrinha? Ficou um pouquinho daquela cobrinha Dei sorte, né? Eu tava perto dela quando ela morreu E aí, Sonic! Aposto que o Sonic já tá assustado, hein, pessoal? Olha o tamanho que eu já tô Estou indo muito bem E... Se estão torcendo por mim, já dá o like, pessoal Porque isso vai me motivar a vencer esse porco espinho, Sonic! Eu acho que o Sonic chegou a batalhar contra o Mario, né? Não lembro quem venceu Nossa, há tantos cobrinhas aqui, pessoal Mas eu vou conseguir O bom de ter muita cobrinha perto É que elas morrem, né, pessoal? Mas o ruim é que fica muito perigoso Que a gente morre também Então quando tem muita cobrinha perto Assim a gente tem que ter bastante cuidado Pra não morrer, né? Um pouquinho de comidinha ali Ah, o Lugin já pegou primeiro aqui É, eu consegui comer um pouquinho aqui Pessoal, eu não tô dando muita sorte Porque não tá aparecendo muita comida pra mim Vou ter que matar essa cobrinha pra comida Pá, mais comida É, pessoal, tô tentando ficar aqui Pra ver se eu encontro alguma coisa pra comer, né? Mas realmente não tá aparecendo nada Não dá dica de nada Tem uma cobrinha igualzinha a minha aqui Minha irmã gêmea Ela tá um pouquinho maior, né? Ai, ela vai me prender, pessoal Ai! Nossa, quase ela me prendeu Mas eu consegui matar ela, minha irmã gêmea Nossa, foi por pouco, pessoal Não aperta que é muita cobrinha Que eu não consigo comer Quase nada, né? Ai, já acredito Eu perdi muito rápido, pessoal Agora eu vou te vencer, Cat Noir Ah, como é que você sabe me vencer? Por isso Uou, você virou o Super Sonic Então, vamos lá, pessoal Eu como Super Sonic vou vencer o Cat Noir Vamos lá Beleza, pessoal Eu comecei aqui o joguinho E eu sou o Sonic E vou vencer esse Cat Noir Estou na forma de Super Sonic E é por isso que eu estou tão confiante em minha vitória, pessoal Por essa o Cat Noir não esperava, né? Ele pensou que eu ia batalhar com o normal Mas não, eu virei o Super Sonic E quando eu virei o Super Sonic Eu fico mais rápido Os reflexos ficam maiores Eu fico mais forte E se vocês estão torcendo por mim Amiguinhos e amiguinhas Já dê o joinha aí Dá o like aí Porque vocês estão torcendo por mim Não se esqueça do joinha Que é muito importante Para eu vencer o Cat Noir Eu estou num lugar que não tem muita comida Eu acho que eu vou pro meio Pra ver se eu encontro comida, pessoal E se não deu o joinha Dá o joinha E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Porque esse é o único canal Que tem batalha de cobrinhas Então, opa, comida, comida, comida Opa, matei uma cobra bem grandona, pessoal É, porque eu sou o Super Sonic Isso, são tantos de comida Que eu já comi aqui, pessoal Em pouco tempo Eu já estou quase no tamanho do Cat Noir Ó, tantos de comida Nossa, quase morri dessa vez E é isso, amiguinha, amiguinha Dá o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Tem que ativar o sininho aí Clica no sininho Para vocês receberem Todos os nossos vídeos De batalha de cobrinhas Hum, estou comendo bastante aqui Delícia, delícia, delícia Hum, mais delícia E eu já estou maior Que o Cat Noir, pessoal O que vocês acham? Olha o meu tamanzão Já, já costumava Muitas cobrinhas aqui, né? Opa, opa, opa Vou ir mais um pouquinho aqui Mais comida Nossa, só tantos de comida Que eu já comi, pessoal Estou bem grandão Eu acho que eu já estou maior Do que o Cat Noir Estou comendo bastante comida Estou conseguindo matar Muitas cobrinhas, né, pessoal Acho que eu já matei Mais de dez cobrinhas aqui Consegui matar muitas cobrinhas mesmo Por isso que eu estou conseguindo ir bem Ai, quase morri agora Para mais que você mata Mais uma cobrinha Eu vou ter um pouquinho De calma aqui, pessoal Estou vai acabar morrendo Tem que ter Vou relaxar um pouquinho aqui Opa, mais comida É isso aí Eu tenho certeza que o Tails E o Knuckles Estão torcendo por mim também Os meus amigos Do Sonic Olha só tantos de comida Como mim aqui, pessoal Tá comendo a comida ali também Eu estou ouvindo bem assim Porque eu sou o Super Sonic Opa, mais uma cobrinha morreu aqui E não Opa, não perdi Ah, parece que você não foi tão bem assim O Super Sonic Ah, mas eu acho que eu fui muito melhor que você Então vamos ver quem ganhou Eu sabia que eu ia te vencer Para continuar com o Super Sonic E ninguém pode E se vocês gostaram do vídeo, pessoal Dá um joinha Escreve nos comentários Qual a próxima batalha de cobrinha Que vocês querem ver E ative o sininho Para receber todas as notificações E também Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Até a próxima Tchau, amigos Tchau